Existem, só para dar um exemplo, na Constituição americana, termos e providências que só revelam o seu sentido completo quando estudados como parte da história constitucional inglesa. Como, por exemplo, o princípio do habeas corpus, o princípio do julgamento por júri, o princípio da common law e outros conceitos fundamentais da Constituição americana já estavam presentes ali, todos nos costumes jurídicos ingleses. Mais ainda, as instituições e os princípios constitucionais não foram inventados subitamente na América no século XVIII. Mesmo em anos recentes, as cortes deste país julgaram necessário examinar as leis e os princípios constitucionais na Inglaterra que já eram muito velhos quando a Convenção Federal se reuniu na Filadélfia em 1787. Mais ainda, as formas institucionais, enquanto distintas dos princípios gerais, foram o produto de um longo crescimento. Em certa extensão, os seus desenvolvimentos podem ser rastreados na história inglesa. Eles são, portanto, mais distintamente vistos nas colônias americanas. Quando essas colônias se tornaram estados, as suas instituições foram modeladas em larga medida pelas instituições das colônias, tal como tinham se desenvolvido nas décadas precedentes. Ou seja, quando as colônias se transformaram em estados, as instituições não mudaram, foram as mesmas que já estavam na colônia. Os forjadores da Constituição Federal foram, por sua vez, guiados pelas constituições estaduais. Eles não entraram na sua grande tarefa ignorando o passado. Eles não buscaram inventar aquilo que fosse novo e não testado. Ou seja, os pais fundadores pegaram os princípios constitucionais ingleses e... Eles estavam inventando uma nova sociedade. Eles estavam apenas unificando e sistematizando princípios já existentes. Então, isso não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Para compensar alguns movimentos que, vamos dizer, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, na mídia popular e nos livros de escola, isso é tão tido como reacionários e antirevolucionários, como, por exemplo, o fascismo italiano ou até o nazismo, são evidentemente revolucionários. Por quê? Porque vinham com a proposta de uma sociedade radicalmente nova, que iria destruir todas as instituições existentes e construir tudo a partir do zero. No caso alemão, isso era ainda mais radicalmente revolucionário, porque as bases da nova sociedade a ser criada eram extraídas de uma ciência recente, que era a biologia evolucionista. Então, faz uma forma para mim, pega esse livro vermelho que está embaixo dessa pilha. Vou dar aqui uma amostra para vocês. Olha, isso aqui é um livro recente, muitíssimo interessante. David Taters. A Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin. Richard Overy. Richard Overy é professor de história no King's College, em Londres. entre as conclusões que ele dá do exame comparativo das duas grandes ditaduras europeias do século XX, ele fala que a maior ditadura foi de Mao Tse-Tung na China, mas está fora aqui. Então, ele diz que, vamos dizer, um dos elementos ideológicos fundamentais que originaram essas duas ditaduras foi chamado culto da ciência. O culto da ciência econômica, no caso do socialismo, e o culto da ciência biológica, no caso da Alemanha nazista. Então, as raízes científicas da ditadura alemã podem ser encontradas nas ciências biológicas. O desenvolvimento de uma biologia social popular no fim do século XIX, associado com o trabalho de Ernest Heckel e de muitos discípulos, mas bem que Ernest Heckel não era um discípulo distante, ele era o segundo no comando da escola evolucionista, era o colaborador, ele e Thomas Huxley, que também eram racistas, eram os colaboradores principais de Charles Darwin. E o princípio racista e o princípio da destruição das raças inferiores está afirmado claramente pelo próprio Charles Darwin. Portanto, a teoria evolucionista aparece mesmo como uma teoria genocida, bem de tipo nazista, desde o início. Não é que foi transformada nisso, posteriormente. Isso é construir uma visão do mundo baseada em preservar a raça ou nação como uma espécie pura e exclusiva. Note bem que Charles Darwin diz, por exemplo, que as leis modernas feitas para proteger os mais fracos, os doentes, etc., são anti-humanas, porque elas contribuem para a decadência humana. Então, para ele, o que tinha que fazer com os pobres, com os doentes, etc., é deixar tudo morrer, porque isso favorece o melhoramento da raça. Isso quem inventou não foi Hecler nem Thomas Huxley, porque foi o próprio Charles Darwin. Então, isso é uma ciência, entre aspas, muito recente, e o nazismo incorpora tudo isso, e promete criar uma nova sociedade baseada, então, nesta biologia. Quer dizer, essa é uma proposta revolucionária, 100% revolucionária. Note bem que ainda a afinidade, o parentesco entre o nazismo e o socialismo não vem só disto, vem também, na área econômica, mais dois fatores. Na área econômica, o nazismo era, evidentemente, um socialismo proclamado como tal durante toda a década de 30. Quer dizer, é um processo de estatização da economia. Apenas os nazistas e fascistas, que eram um pouco mais espertos em economia do que os comunistas, já tinham percebido algo que o próprio Karl Marx sabia que os comunistas pareciam ter ignorado, que é que a estatização completa dos meios de produção é impossível, que você tem que resguardar uma área de economia privada, senão a coisa não funciona. Eles sabiam disso. Então, eles não queriam estatizar completamente a economia. Eles estatizavam 70% e deixavam 30% na mão de 5 ou 6 grupos monopolísticos, que, por serem poucos, fosse mais fácil de controlar pelo governo, colocando, como dizia o próprio Hitler, colocando o empresariado de joelhos. E o segundo ponto de afinidade é o seguinte, é que a Alemanha só se tornou uma potência militar capaz de ajudar o mundo porque a Rússia ajudou nisso secretamente desde 1922. Isso aí é uma coisa bastante comprovada no livro da historiadora Tatiana Bouchoyeva, que chama The Red Army and the Wehrmacht, quer dizer, o Exército Vermelho e a Wehrmacht, que é o exército alemão. Então, desde 1922, a Rússia cedeu parte do seu território para que a Alemanha fosse se rearmando e criasse um exército, sem que o restante da Europa soubesse. Se não fosse isso, jamais teria tido a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha jamais teria podido crescer militarmente. E esta cooperação continuou e se intensificou depois da ascensão do Hitler ao poder. Por quê? Porque Stalin, que não era besta, ao contrário de tantos comunistas, ele sabia que o nazismo era um movimento revolucionário, só que achava que era um movimento revolucionário inferior ao comunismo, porque era baseado num improviso doutrinal e não numa teoria histórica, científica, entre aspas, como o marxismo. Então, ele achava que os nazistas eram capazes de derrubar a burguesia, mas não de governar em lugar dela. Então, a ideia dele, literalmente, foi a expressão dele, nós vamos usar o nazismo como o navio quebra-gelo da revolução. Eles vão na frente, destroem tudo, e eles ganham e nós levamos. E feito, baseado nisso, então, incentivou o militarismo alemão, o crescimento da Alemanha com potência militar, e criou a Segunda Guerra, que vamos dizer, a famosa teoria do Ernest Topic, que a Segunda Guerra foi totalmente a criação de Stalin, planejada com muitos anos de antecedência e muitíssimo bem-sucedida, com exceção de que você fazer sociedade com maluca, o Hitler, no meio do caminho, voltou atrás e atacou a própria União Soviética. Mas isso acabou ajudando. Quer dizer, o Stalin deu a volta por cima, este detalhe da sua estratégia que deu errado, ele acabou transformando isso em seu benefício, na medida em que aí é que ele conquistou apoio das potências ocidentais, e acabou com isso dominando metade da Europa. Então, isso para você ver, como um movimento tido nominalmente como revolução, que é a Revolução Americana, não é revolucionária de maneira alguma, e outro tido como contra-revolucionária, é parte integrante do movimento revolucionário. Essas distinções eu posso fazer porque aqui... E aí E isso é exatamente o que está ali na Bíblia. Então, que surge uma interpretação errónea do mito do juízo final, sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, o movimento revolucionário surge no instante em que pessoas revoltadas com a corrupção, com o pecado, etc, etc, resolvem tomar nas suas mãos as atribuições de Cristo. Eles demitem o Cristo. Quer dizer, o Cristo não precisa voltar para fazer o juízo final, porque nós já vamos fazer desde já. Essa é exatamente a ideia. Ou seja, o movimento revolucionário é uma heresia surgida de dentro do cristianismo. Não é outra coisa. Há alguma análise dos fundamentos mitológicos, dos movimentos sociais, algo como o Paul Diel fez sobre as doenças psíquicas? É exatamente o que eu estou fazendo. Só que o método que eu estou usando não tem nada a ver com o método de análise de mitos feito pelo Paul Diel. A minha ideia foi usar um método de análise lógica do discurso e buscar as suas premissas ocultas. Ou seja, quais são as afirmações implícitas que têm que estar subentendidas para que as demais afirmações possam ser feitas em cima delas. Ou seja, eu não usei um método psicológico, eu usei em primeiro lugar um método de análise lógica. Quer dizer, que é de desvendamento das premissas ocultas. Tão logo começam as premissas ocultas e começam a aparecer, você vê que elas são absurdas em si mesmas. E, por isso mesmo, elas podem ser objeto de uma análise não psicológica, mas psicopatológica. Esta análise, por sua vez, já estava feita de antemão por um sujeito que não tinha ideia desta unidade do movimento revolucionário, que era o psiquiatra judeu-francês Joseph Gabel. Joseph Gabel, no livro La Fosse Consciente, que é um clássico, ele já havia notado a perfeita identidade estrutural entre o discurso revolucionário, o discurso desses movimentos de massa e os delírios que sofrendo. Ele disse que, do ponto de vista lógico, é exatamente a mesma coisa. Está certo? Quer dizer, mas ele foi pegando caso por caso, ele não identificou a estrutura permanente. Eu digo, e essa estrutura permanente mostra que esse caráter psicopatológico do discurso revolucionário não é uma coincidência. Ele é uma necessidade intrínseca, que o discurso revolucionário é psicopatológico em si mesmo e em qualquer das suas versões. Obrigado. Obrigado.